olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal amo orquídeas mostrando pra vocês hoje essa beleza que abriu orquídea sic nox cultivada em pedra brita carvão e casca de macadâmia somente isso adubo com farinha de osso e torta de mamona tá num sombrite de setenta por cento que eu fiz dois sombrite coloquei dois aí ficou bem assim bem escurinho escuro não né fica bem claro né só quebrou bem o sol aqui do lado tinha abrido essa daqui mas já tá murchando também que a outra sic nox é que beleza gente ela tem um perfume muito agradável maravilhoso aqui atrás tem mais uma flor gente escondidinha ali ó é uma orquídea nova ainda ela dá uns cachos maiores conforme vai ficando mais adulta né a idade dela e os bulbos crescem mais também essa orquídea que ela caiu o vento derrubou mas já é a segunda floração dela ó secou essa arte já começou a vim essa outra aqui depois pode ser que venha outra aqui ó porque tem um estufadinho aqui outro lá dentro quer dizer olha lá não vai pegar muito foco mas já tem um nozinho saindo ali gente olha lá bem lá no canto lá entre o bubo e a folha vamos esperar para ver né e é isso gente a novidade de hoje é essa ó essa orquídea maravilhosa perfumada muito linda diferente ó e aí 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 Vamos lá. E é isso gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, não esquece de deixar um like para ajudar a gente aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho. E até o próximo vídeo gente, um abraço, tchau tchau.